Oi gente, voltei! Hoje a gente vai montar um kitzinho de festa. Todo mundo sabe, né, que o Brasil tá essa crise aí, tudo fechado, comércio e tal. Eu até iria comprar um ovo de Páscoa, mas a loja americana tá até aberta, mas aí tá uma aglomeração horrível. E eu decidi montar um kitzinho pra um bebê que tem dois aninhos. Fiquei pensando o que dá pra ele, mas eu não queria dar uma caixa de bombom porque eu achei muito simples. E também não tinha como eu sair pra comprar os ovos de Páscoa. Então eu fui na lojinha aqui mesmo de bairro, uma lojinha de festa. Sendo que se não tivesse nesse tempo de crise e tal, eu iria na Vivian Festas ou aqui em Campo Grande, no sonho, ali em Campo Grande, que agora eu não moro mais em Campo Grande, confundi. Eu iria em Campo Grande na Sonho de Festa. Aí eu compraria mais coisas, né? Compraria, gente, ignora esse barulho aqui de Maquita, porque é o vizinho que tá fazendo obra. Eu compraria mais coisas, né? Compraria uma tagzinha de coelhinho pra pôr aqui, aquelas tags, Feliz Páscoa. Mas vai ficar mais simplesinho devido a isso, porque tá tudo fechado e eu não consegui. Mas chega de muito papo e vamos para o vídeo. Então a gente vai utilizar o baldinho, né? Vamos utilizar uma tesoura pra fazer o laço bolha. Ou se vocês tiverem, já podem comprar pronto. E eu utilizei a fita, né? Eu só tenho na cor vermelha, mas eu pretendo comprar outras coisas. Rosa, azul, amarelo, que aí eu vou trocando. Mas aí eu fiz o laço bolha já, pra encurtar o vídeo. Comprei esse papel celafane aqui, ó. Pra embalar custou um real, apenas um real. O baldinho custou dois reais. Comprei virgem. Ele veio todo empoeirado, né? Aí eu lavei, mas não molhei a etiqueta aqui embaixo, ó. Aí eu lavei e sequei, porque tava empoeirado, né? Ficar na loja, na lojinha de bairro e tal. Aí comprei esses itens, ó. Tipo de cesta de café da manhã, só que eu vou montar uma cesta de chocolate, né? Porque é Páscoa. Aí eu comprei esse bolinho em balduco. Se eu não me engano, que pena que ela não deu notinha. É a lojinha, assim, pequena de bairro. Tipo casa do biscoito, mas de lojinha pequena. Aí eu comprei esse bolinho em balduco. Se eu não me engano, foi R$79,00. Comprei esse também, R$79,00. Aí eu comprei dois. Esse foi R$1,00. R$1,00 também. R$1,00. R$1,00, ouro branco. R$1,00, sonho de valsa. R$79,00. Outro bolinho em balduco, só que é outro tipo. Cookies lá, Pásmen, R$1,00 também. E esse aqui foi R$5,49,00. Uma barra. Eu fiquei na dúvida entre o pinder ovo e a barra. Mas a barra vem em 90 gramas. Achei melhor. E esse aqui também, R$1,00. E esse aqui, R$1,69,00. Eu sei que no total deu R$17,00 e pouco. Quase R$18,00. E com esse R$2,00 e esse saquinho R$1,00. Deu R$20,00 e uns quebradinhos. Bem menos que o ovo e bem mais coisas. E esse aqui eu não gastei porque eu já tenho em casa a fita, né? Então vamos lá. Vamos para a montagem? Então eu vou começar botando a barra assim. A barrinha. Aí eu vou pôr esse aqui pra apoiar, né? Pra ficar firme. Não sei se vai caber tudo. Vou botar o cookies assim de ladinho. Ah, não. Vou ter que tirar o toddy. Qualquer coisa o toddy vai do lado de fora da embalagem. Vou botar o cookies. Botar o cookies. Os bolinhos não podem amassar. Então a gente bota o bolinho bem por cima. Tipo enfeitando, né? Aí é só ir pôr tudo direitinho, arrumadinho, bonitinho, né? Pra não ficar aquela desordem. Os barrinhas eu vou botar em pé. E os bombons eu vou botar todos por cima. Assim, tipo enfeitando, né? Acho que assim fica bom. Fica ótimo. E aqui eu vou botar os bolinhos. Porque o bolinho, ele não pode amassar. Viu? O baldinho foi pequeno pra muita coisa que eu comprei. Comprei muita coisa pra um balde tão pequeno. Mas é o que tinha. Porque foi lozinho de bairro. Aí o todinho, gente. Acho que eu vou botar assim, preso no durex. Assim, pelo lado de fora. E vou embalar. Porque não vai caber o todinho, né? Mas o todinho tem que ir. Então agora eu vou embalar tudo direitinho. Porque eu tô gravando no celular. Tô com uma mão só. E volto mostrando pra vocês como é que ficou. Gente, decidi pôr assim, ó. Peguei umas fitas dessa aqui. Amarrei. E agora é só passar. Eu preferi não colar com o durex. Eu preferi amarrar assim, ó. Ficou até mais bonito. E agora eu vou embalar. E volto mostrando pra vocês como é que ficou. O resultado final, tá? Esse saco ficou grande, ó. Ficou enorme. Mas aí é só cortar. Barrar assim, porular assim. Não quiser que fique muito grande. Pode dar uma cortadinha. Então, gente. O resultado final foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu ajude alguém aí que estiver pensando o que dá pra uma criança. É porque, gente. Em tempos de crise. Por exemplo. Um ovo, Kinder Ovo, tá 60 reais. Quem pode dar, parabéns. Eu acho que deve dar mesmo. Porque as nossas criancinhas merecem. Mas quem não pode dar. Espero que sirva aí de ideia. Eu só gastei 20 reais pra montar essa cesta. E eu achei que ficou bem lucrativa. Bem vantajosa. Veio bastante coisa que criança gosta. Eu não coloquei fine, chiclete, bala. Porque a cesta é de Páscoa, né? Eu procurei por produtos de Páscoa. Mas se fosse, por exemplo. Dia das Crianças. Podem montar com aquele suquinho a deles. E etc. Então, gente. Um beijo para todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Um beijo para todos. E até o próximo vídeo. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Oh, glória. Beijo. Tchau. 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 Tchau.